Setembro já tem quatro vezes mais queimadas em todo o país, viu? Isso em comparação ao mesmo mês, no ano passado. No interior de São Paulo, olha só o que a fumaça fez. A fumaça causou um acidente numa rodovia e duas pessoas morreram. Vamos acompanhar na reportagem. A fumaça que avançou na estrada teria prejudicado a visibilidade de dois caminhoneiros e o motorista do carro em Araraquara, interior de São Paulo. Dentro do carro preso entre as carretas, a mulher e o filho do motorista morreram na hora. E ele está internado em estado grave. Em Minas Gerais, 20 unidades de conservação ambiental ficaram em chamas. Um bombeiro morreu em serviço. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, São Paulo e Minas Gerais estão entre os quatro estados que, junto com o Distrito Federal, têm incêndios acima da média dos últimos 23 anos. Na Bahia, governo estadual montou uma força-tarefa em 14 cidades, com 150 bombeiros em ação. Vamos evitar qualquer tipo de uso do fogo, mesmo que seja para limpar o terreno. No Piauí, a fumaça mudou o cenário da zona rural de Jurema, a quase 600 quilômetros de Teresina. O fogo já ameaça um corredor ecológico na Serra da Capivara. Na Chapada dos Veadeiros, em Goiás, os incêndios começaram há 10 dias e chegaram ao Parque Nacional. Uma brigadista ficou ferida. Aqui na Amazônia, de acordo com o INPE, o mês de agosto terminou com o maior número de queimadas dos últimos 11 anos, mais de 28 mil. Segundo os técnicos, nem as chuvas previstas para o mês de outubro serão suficientes para acabar com a estiagem, porque atrás do fogo tem sempre a ação do homem. Grilheiros, ilegais, agricultores que estão fazendo uso desse instrumental de forma não regular e que acabam usando para quê? Para fazer a limpeza das áreas e, acima de tudo, a especulação. Então... Música